E aí, galera! Beleza? Bem-vindos a mais um Fluindo com Cebá. Fazia muitos e muitos meses que eu não fazia aqui uma live, um vídeo pra vocês, falando sobre algum assunto ligado à fotografia, ao vídeo, ao surf. E, pô, me deu uma vontade agora de falar um pouquinho sobre o meu momento atual, sobre o que tá rolando comigo na minha carreira, na minha profissão da fotografia de surf. Esse mês aqui de julho fazem praticamente dois anos que eu estou trabalhando lá na Praia da Grama, na piscina de ondas, aqui perto de Campinas. E aí, muita coisa aconteceu, grandes experiências, amizades, assim, constantes acontecendo. Todas as semanas a gente conhece gente nova, a gente revê muitas pessoas também, muitos amigos que lá vão surfar. E tem sido uma experiência muito gratificante, um aprendizado também muito grande, porque a piscina, ela tem ali suas manhazinhas, né, da gente trabalhar, de não só fotografar, como filmar. O que, aliás, tem... mudou um pouquinho, né, aquele conceito de só fotografar. Então, as pessoas lá preferem hoje, uma boa parte já preferem vídeos, né, e pra se ver surfando e poder evoluir, fazer as videoanálises, como os profissionais. A gente sabe que surfista profissional prefere vídeos pra ver as suas performances, sua rotina na onda, ir aperfeiçoando. Então, tudo isso pra nós também, que trabalhamos lá na piscina, tem sido um novo aprendizado, não só na captação também, como em saber lidar com as pessoas e com cada perfil, né. Praticamente, a gente tem ali dez horas diárias de trabalho, captando imagens, não só de pessoas que vão, que são visitantes, né, que são convidados, como também de moradores. E aí eu queria trazer pra vocês aqui que em agosto vamos estar de férias, né, a piscina vai fechar pra manutenção, e aí eu vou começar a fazer umas lives rápidas, uns vídeos com conteúdos, tá. Estou convidando vocês todos a participarem desses vídeos que eu vou fazer, provavelmente de três ou quatro dias, vou abordar um tema aí sobre fotografia e vídeo, também sobre o equipamento ideal, né, que a gente possa estar usando nas imagens, nas captações aquáticas, terrestres, e uma atualização daquilo que eu vinha fazendo, do equipamento que hoje em dia estou usando, né, as coisas estão sempre evoluindo no nosso meio, muito rápido. Então, eu tenho feito imagens dentro d'água de iPhone 13, que, aliás, já tá ficando até ultrapassado, já saiu 14 e tá vindo 15, né, o iPhone 15 Pro Max, que deve estar chegando a partir de outubro, né, a Apple deve estar lançando. Também eu tenho usado as câmeras da Canon, continuo, né, usando lentes e câmeras Canon, porém todas agora mirrorless, que são aquelas câmeras que já não tem mais de espelho, e tenho tido excelentes resultados em relação não só à fotografia, como ao vídeo, né. A minha Canon é uma EOS R7, uma câmera que tem um sensor cropado ainda, ela não é uma câmera, é full frame, porém funciona muito bem em qualquer situação, tem um ISO, uma qualidade de grão muito fina, quando a gente usa um ISO alto, porque nós fotografamos e filmamos ali na piscina até escurecer, praticamente, principalmente no inverno, que escurece mais cedo e a gente fica lá até a piscina fechar, né. Então, eu tenho tido resultados excelentes, principalmente no vídeo, que a gente consegue estender ali com pouca luz ainda, com uma ótima qualidade na captação, né. E, então, todos esses assuntos, esses detalhes, o jeitinho de se fazer as coisas, né, para ter um melhor resultado, e também trazer para vocês, assim, a possibilidade de vocês fazerem perguntas no programa. Eu vou lançar isso aqui, não só, principalmente no YouTube, tá, porque no Instagram ocupa um espaço grande ali e tal, mas gostaria que vocês me ficassem antenados, seguissem lá no YouTube também, que é lá que eu vou lançar os novos vídeos que vão sendo produzidos aí durante as semanas que eu vou estar de férias, provavelmente serão os 45 dias que eu vou estar ali no Guarujá, tá. Hoje eu estou aqui na minha casinha em Vinhedo, minha base aqui, né, porque é pertinho da piscina ali, pertinho de Viracopos, e então eu passo aqui praticamente a semana toda trabalhando, e às vezes, né, a gente tem um diazinho ou outro de folga e consegue parar para fazer um videozinho e dar uma descansada, que é bom também, né, mas é muito bacana estar de volta, né, estar conversando com vocês, estar podendo compartilhar não só aqueles aprendizados e esse momento que eu estou passando também de trabalho, colocando aí, abrindo o jogo para vocês, como é que eu faço esse dia a dia meu, e também abrindo para vocês aí as dúvidas, né, que vocês venham a ter em relação a trabalho, em relação ao que tem de melhor hoje em dia para se ter um resultado rápido, né, na fotografia, no vídeo, e que faça com que vocês tenham um retorno ainda mais rápido também daquele valor que vocês investiram nos seus equipamentos, conservação, dicas também de técnicas, né, de fotografia aquática e vídeo aquático também. Então, é isso, galera, eu estou passando aqui para deixar aí um grande abraço para todos aqueles que me seguiam lá e que seguem, né, mas como eu parei aí de produzir vídeos, né, no meu Fluindo com o Cebá, o meu canal, eu estou aqui de volta, então, amarradão e estar com os meus companheiros, meus amigos, me seguindo aí nessa carreira tão longa que eu já tenho, que já vai fazer quase 40 anos, né, atuando nesse ramo, né, que é da fotografia de surf, e é uma paixão que não me largou até hoje, eu já estou com 63 anos, ainda estou na atividade, amo surfar, surfo o máximo que eu posso, dentro da possibilidade aqui do corpo, que está ficando mais velho, mas me sinto bem, e também a fotografia e o vídeo dentro d'água, que são, assim, a minha especialidade, uma coisa que eu sempre curti fazer e faço com amor e carinho, e sempre vai ser assim. Então, é isso aí, galera, muito obrigado aí, estou de volta, e em agosto, atividade total, local, ali no Guarujá, vamos estar fazendo aqui, ou seja, lá, né, alguns vídeos, ou ficar de olho em alguns swells, quem sabe fazer aí um videozinho do que está rolando de swells nesse período, né, de 45 dias, quem sabe a gente marca um golzinho aí numa laje, em algum swell especial que esteja quebrando aí, durante esse tempo que eu vou estar disposto, disponível, né, no litoral norte, quem sabe até posso dar uma esticada aí para o Rio de Janeiro, vai que, né, vamos deixar tudo em aberto essas possibilidades. É isso aí, galera, muito obrigado, tamo junto, e em breve, pista, em busca do surf, em busca da aventura e das ondas perfeitas. Um abraço, aloha! Que nossa! Não esqueçam, né, aquele fechamento do vídeo, que nossa! Fluindo com o Seba, tamo on! Bom, vamos lá! Vamos lá.